Falei pessoal da Rico, tudo bem? Se você tá aqui no canal da Rico, provavelmente é porque você quer ser uma pessoa rica, talvez um pouco mais rica assim como a Rico, né? Ou que no mínimo você quer investir melhor o seu patrimônio para que o seu dinheiro renda mais, né? Então obviamente você está buscando caminhos para que você alcance a riqueza financeira, ok? E tem um conselho que eu recebi de um amigo meu que eu nunca vou esquecer, né? De um amigo que se chama Tiago Reis e que ele me disse que há duas formas de você ficar rico. Ele me disse, Tiagão, existem duas formas de enriquecer. A primeira é você ganhando mais do que você gasta. E a segunda forma é você gastando menos do que você ganha. Eu fiquei tipo, porra, what the fuck, né? Você falou a mesma coisa. Ele falou, eu não falei a mesma coisa. Pode parecer que sim, mas isso é muito diferente e eu vou te explicar o porquê. E se você parar para pensar, por mais besta que pareça essa diferença, ela existe e ela é muito importante. Porque você precisa entender que tem basicamente dois caminhos para você alcançar a riqueza. Em um caminho, que é o ganhar mais do que você gasta, isso daqui implica em você agregar muito valor à sociedade, implica em você gerar valor para as pessoas e assim você ganhar muito dinheiro, tá? Na segunda forma, implica em você ser um cara que gasta pouco dinheiro, um cara extremamente disciplinado e que faz sobrar sempre um valor no final do mês para você ir guardando. Então, em uma forma, você basicamente empreende, você monta negócios, você gasta muito, mas os seus gastos são direcionados para negócios que agregam valor. Na segunda forma, você é um cara muito disciplinado, que não necessariamente você ganha muito, mas você gasta pouco. Então, conforme você vai aumentando a sua renda, você vai mantendo o seu gasto fixo e vai sempre investindo essa diferença. Em uma forma, você fica rico rápido, caso os negócios deem certo. Em outra forma, você não fica rico rápido, mas você aumenta as suas chances de garantir que você vai ficar rico nessa vida. Então, eu vou exemplificar aqui essas duas formas de enriquecer utilizando dois grandes investidores ou empreendedores, chame como você quiser, que ilustram muito bem essas figuras. Então, vamos primeiro falar daquela figura do cara que ganha mais do que gasta. Essa figura pode ser, por exemplo, a figura do Carlos Wizard, que é brasileiro e ele é bilionário. Então, hoje, para quem não conhece, ele tem uma série de negócios, mas ele ficou bilionário, basicamente vendendo a Wizard, uma escola de inglês, uma rede de escolas de inglês. E logo depois disso, ele entrou na WiseUp, junto com o Flávio Augusto. O que esse cara fez? No começo da vida dele, ele dava aula de inglês, ele começou com um único aluno. Só que, ao invés de ir guardando dinheiro e investindo, ele começou a investir no próprio negócio, ele começou a escalar o próprio negócio dele. Então, ele montou escolas de inglês, depois ele começou a expandir isso daqui via franquias e o negócio começou a tomar grandes proporções. Só que veja que ele não guardava o dinheiro, ele investia o dinheiro em um negócio, ok? E como isso deu certo, ele enriqueceu rapidamente. Ele se tornou um bilionário. Só que o bilionário, o empreendedor, não é o cara que fica sempre economizando, guardando dinheiro para investir no final do mês. Ele é um cara que investe, só que, ao invés de investir em ativos financeiros, ele investe no próprio negócio. Esse é o cara que ganha mais que gasta, porque ele agrega muito mais valor em cima do que ele está investindo. Obviamente, ele é um cara que corre muito mais risco também, porque se ele, ao invés de decidir o negócio, o negócio não dá certo, ele perdeu o capital dele, o capital dele virou pó. Então, isso daqui não é para todo mundo. E uma das virtudes importantes que a pessoa que quer enriquecer, ganhando mais do que você gasta, precisa ter, é a virtude de você ter uma tolerância ao fracasso. Porque esses caras, esses empreendedores, eles fracassam muito. Muitas vezes, eles fracassam mais do que eu e você. Só que a diferença é que esses caras sempre levantam. Esses caras fracassam, levantam. Fracassam, levantam. Eles têm isso daqui na veia deles. Até que tem uma hora que isso dá certo, e aí eles escalam o negócio e ganham muito dinheiro. Então, essa é a primeira forma de enriquecer. Não é para todo mundo. É uma forma mais rápida, que gera mais dinheiro. Porém, você tem um grau de risco muito mais elevado. Então, para esse perfil, é importante que essa pessoa saiba gastar de forma consciente e que essa pessoa seja perseverante. Essas são duas características importantes para esse perfil de profissional. Mas, a gente tem um segundo exemplo. Aquele exemplo de que você consegue enriquecer gastando menos do que você ganha. Então, basicamente, essa pessoa tem aquela figura do cara disciplinado. O cara que ele gasta R$1.000 hoje e ele ganha R$2.000. Só que, quando ele aumentar o ganho dele para R$5.000, para que ele vai aumentar o custo dele? Esse cara mantém o custo dele em R$1.000. O custo não aumenta de forma proporcional, o que é muito diferente do que a maioria das pessoas fazem. Porque o que o ser humano comum faz? Ele começa a ganhar R$5.000, ele aumenta os gastos dele para R$4.000, R$5.000. Aumenta o salário dele para R$10.000, ele aumenta junto. O cara disciplinado, quem enriquece gastando menos do que ele ganha, é o cara que não aumenta o gasto na proporção do aumento de ganhos. E esse perfil é o perfil de pessoa que vai enriquecer em 99% das vezes. Porque não tem como não enriquecer. Basta você abrir mão de consumo imediato, abrir mão de prazeres imediatos, para pensar no prazer do futuro. E para esse cara, é muito importante que ele saiba investir muito bem o dinheiro dele, investir em ativos financeiros. Então, se você vê as pessoas te recomendando cortar o gasto de R$5,00 hoje, de R$3,00 hoje, sei lá o quê, que tem muita gente falando isso na internet, isso é importante. Mas essas pessoas estão falando para aqueles caras que querem enriquecer com uma garantia de que isso vai acontecer, ou com uma semi-garantia de que isso vai acontecer, só que no longo prazo. Então, as chances são maiores, só que você vai colher isso no futuro. Então, tem pessoas que não gostam desse perfil porque é possível que você demore para chegar lá. E você vai ter esse patrimônio, você vai ser rico, entre aspas, só no futuro e muito dificilmente no curto ou no médio prazo, ok? Uma pessoa que ilustra muito bem isso para animar a gente aqui é o Warren Buffett, um dos caras mais ricos do mundo. E muitas vezes, em muitos anos, ele é o mais rico, de fato. Porque o Warren Buffett, ele não é o empreendedor que vai lá, monta o negócio, levanta o negócio, corre o risco, vende e tal. Ele é o cara que tem o dinheiro, ele chega para o empreendedor que quer fazer isso e meio que financia o empreendedor. Ele compra ações dessa empresa. Ele é um investidor de ações. Então, o Warren Buffett dá o dinheiro para esse cara. O Warren Buffett é o sócio desse cara, ok? Só que ele investe em muitos negócios. Só que não de forma empreendedora, na veia. Ele não está lá no front. Ele está comprando ações das empresas que ele acredita. Isso torna ele, de certa forma, um empreendedor, porque quando você investe em ação, você não tem que olhar para a ação como um número, como um ativo. Você tem que olhar como uma parceria, como um negócio que você acredita, entendeu? Porque você está pensando em um longo prazo. Quem olha para o curto prazo é trader. É um outro perfil de profissional. Só que nesse nosso segundo perfil de pessoa que quer enriquecer, que é de quem gasta menos do que você ganha, é muito importante o conhecimento financeiro, o controle em planilhas, o controle de despesas. É muito importante você ter o controle das suas emoções. Porque se você descompassa um pouquinho os seus ganhos com os seus gastos, você pode não chegar lá. Porque você não é um cara que está ganhando horrores. Você é um cara que está economizando horrores. Então a gente está falando aqui na ótica de ser extremamente disciplinado a investir e de ser extremamente poupador. Isso é muito importante para que você enriqueça gastando menos do que você ganha. Se a gente for puxar os exemplos das pessoas que geralmente enriquecem dessa segunda forma, essas pessoas investem muito em ações. Você tem o Warren Buffett, você tem o Lewis Barsi, você tem uma série de investidores que ficaram bilionários ou quase bilionários e geralmente eles investem em ações. Porque obviamente a ação tem o maior potencial de valorização. Mas não é porque esses caras atingiram esse resultado e investiram em ações que você vai pegar o seu dinheiro e vai jogar em ações. Você precisa primeiro entender. Esses caras têm um grande domínio técnico sobre o dinheiro e você também precisa ter. E agora eu queria saber, claro, com qual perfil de riqueza você se identifica mais. Você que está assistindo a gente agora é uma pessoa que quer enriquecer tentando agregar mais valor, se não é uma pessoa que gasta muito, mas gera valor através do empreendedorismo ou uma pessoa que quer aumentar as chances de ficar rica, só que sendo extremamente poupador e investindo o seu dinheiro. Não existe melhor, não existe pior. Existe o que faz mais sentido para você. E eu queria saber o que faz mais sentido. Deixa aqui nos comentários que eu estou curioso para saber e aí, obviamente, eu também vou interagir com vocês e vou dizer qual que é a forma que eu prefiro que eu me identifico mais. Mas, de novo, não existe certo e errado. É só o que é melhor para mim, porque eu gosto, eu me identifico e quando a gente se alinha com o nosso propósito, nosso objetivo, a gente faz tudo com muito mais satisfação. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Te espero no nosso próximo. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho